E aí amigos, aqui que fala o Godenote trazendo pra vocês aqui mais um episódio de Kogama E hoje estamos aqui no mapa Fuja da Prisão comigo, com o Godenote Só que eu chamei aqui uma parceira pra gente fugir juntos dessa prisão aqui, que é a Pandinha E aí pessoal, tudo bem? Tô aqui com ela hoje, a gente tá preso, então a gente tem que fugir dessa prisão A gente tem que fugir dessa prisão, não sei porque a gente foi preso Mas a gente vai fugir e depois a gente descobre aí o que aconteceu Beleza, então vamos lá, vamos começar a fugir aqui Bora Tem uma abertura aqui, tá fácil, já começou fácil Só que é o seguinte, parece ser um labirinto esse negócio aqui Eita Eita Tu explodiu Eu fui aí longe Acho que a gente tem que pular aqui Descemos aqui então Isso daqui parece ser uma espécie de bueiro, será? Não, acho que não Será que a gente tem que pisar aqui? É, é por aqui agora Beleza Ai caraca, eu não tô enxergando O que nós estamos falando aqui? Parabéns, agora nós vamos no meu carro e ele está no estacionamento Vamos Então tipo, eu fui preso e o meu carro tá no estacionamento Olha que carrão que eu tenho É, vai mexer Nossa, ostentação É, fora do normal Então beleza O que eu falo aqui? Nossa, demoramos para chegar Eita Uau, um monte de gente explodiu ali Explodiu tudo ali Você vai dirigir agora, tá? Então beleza, vamos lá Ai, mas eu morri Ai, mataram a gente Ainda bem que tem o checkpoint aqui, né? Sim, tinha o checkpoint O pessoal tá rindo ali Deixa eu pular aqui antes que a gente morra de novo O que estava escrito ali, dirija você Aí eles pularam lá e explodiu O que nós temos aqui? Vamos naquele posto Beleza Temos um carinha aqui Cara, onde fica a rua? Pedro, você sabe? Cara, onde fica a rua? Você sabe? Sim, vira aqui e vai demorar um pouco Porque vai ter que passar pelo parkour Então vamos ser o parkour aí, vamos lá Cadê? Ah, ali Ali Nossa, vou beber água, tá? Essa frase é como das lives Ai, caraca, até eu tinha esquecido disso Então beleza Ih, pulamos aqui Ih Parkour Mais parkour aqui No cogumelo, né? O bloco cogumelo Se eu não me engano, acho que cogumelo é isso aqui, né? Ai, voei E beleza Qual o nome do criador do mapa? Hum, acho que deve ser daqui, ó Francisco Inácio Eu fui porque os caras vieram pra cá, então eu risquei Acabamos, ufa Vamos lá no... Lá no Pedro pegar meu irmão Opa, o cara caiu ali Nossa, passei direto Eu não consegui enxergar É muitas cabeças, beleza Já consegui E... O que é isso aqui, cara? É um robô? Nossa, que robô da hora Vou pular aqui no... Nossa Ai, deixa eu pegar o checkpoint antes O que é isso? É uma arma, é? É... Sei lá Deixa eu ficar aqui em cima do... Do mutante Isso como? Aí, peguei Caiu? Caiu Eu peguei o mutante aqui e agora eu consigo andar em cima do veneno Beleza Eu pensei que era menininhos que estavam ali São menininhas Deixa eu pegar aqui o checkpoint E deixa eu me matar aqui agora pra mim e recuperar meu sangue Cadê você, Panda? Tô te esperando aqui Eu estou aqui no checkpoint Tá no checkpoint? Vem agora É você descer da... Você desce... Ah não, não foi você que desceu errado não Cadê você? E agora? Onde eu tenho que ir? Segue reto Ah, ah, vou cair Boa Aí, pega aqui o checkpoint antes que você morra Aí, boa Agora se mata Cá Se mata Aí, beleza Vamos agora Vamos embora Agora lá Vamos continuar a nossa jornada Aqui Beleza Alguém me matou com o mutante E... Chegamos, caramba A gente caminhou muito Vou ir beber água De novo? Caramba Eu tô com diabetes? É o que? Godenot bebe muita água E... Chegamos até que fim Irmão Godenot, vamos? Vamos O que nós temos aqui? É... Casinha bonitinha É uma TV parece Tem nada aqui E... Cadê o portal? Acho que tá lá fora Será? Ou será que tá lá? Eu vi um portal do lado da casa Cadê? Isso, isso mesmo Acerto do lado da casa aqui Aqui É, eu te segui Beleza Godenot, e agora vamos aonde? Vamos lá na massagista? Hum, interessante Aqui, tem o carro aqui Meu carrão Vamos lá Reparem que o Godenot Só tem carrão, né? Só carrão O que nós temos ali? Patroa É... Vocês querem mais alguma massagem Da patroa minha? Da minha patroa? Não, obrigado Não, obrigado Tem a porta aqui Ali é a patroa Onde é que a gente... Beleza Tipo, eu saí da prisão Encontrei com um irmão Depois Fui e recebi massagem E não tô sendo procurado Pela polícia, né? Exato Vamos lá na concessionária De carros Para achar o Saski E pegar os outros amigos nossos Passar a fase Vamos passar aqui, então É... Parado Está preso Você está fora da delegacia Está procurado Agora, Godenot Ah, agora sim Eu estou sendo procurado É, agora está Vem comigo Entra no carro e foge Ô, bora Beleza É... O que está escrito? Boneco de cera Que nem a vida real Hã? Estou tentando entender O que aconteceu aqui Beleza É... Espadas E brigas E mais carro aqui Portal É, tem alguém que está me matando Toda hora aqui, Godenot Acho... Acho a saída Nossa Eu encontrei a saída Da sorte aqui Mas como é que a gente pula Nessa ponte aqui? Eu não sei Eu fui empurrado Eu fui empurrado Ah, sim Eu fui empurrado Que fedor Então, eu estou no esgoto aqui Estou no esgoto E... Eu te encontro lá na frente Porque a polícia está me procurando Eu não posso parar Porque a polícia está me caçando aqui Está atrás de você Eles descobriram que eu estava fora E agora estou atrás de mim A gente acha que está quase fora aqui, hein? Beleza Saímos e tem uma espécie aqui de estrada Será que a gente tem que esperar Algum tipo de jato Avião Sei lá Não, não sei Eu vou fazer a curva aqui Ah, não Ali na frente Ali na frente Beleza O que nós temos ali na frente? Parece ser o carinha que De ser meu irmão Beleza Você Venha comigo agora Beleza Deixa eu entrar aqui no carro E... Helicóptero Vem, galera Vamos pegar o bico Beleza Beleza Peguei helicóptero Fugiu pelo helicóptero agora Ih Droga Quebrou o helicóptero Droga Quebrou o helicóptero Droga Quebrou o helicóptero Os três que falaram Corrida de carros Estátuas Uou, shit O que é isso? Corrida de carros Estátuas É tipo Vários carros Parados, né E é uma corrida disso Sim E... Eu não sei Eu não sei Acho que eu tenho que só seguir O carrinho, né Seguir o caminho lá Deixa eu pular aqui Aqui Beleza Aqui, tô subindo Estamos indo bem Então parkour aqui E... Chegada É, eu nem preciso fazer nada Chegada Você ganhou sete Sete milhões Eu acho Nossa Além de ter Vários carros Agora tá Milionário Uhum Então tem que tomar cuidado Aqui, ó Deixa eu entrar aqui no portal E... Lugar Secreto do Godenot Certo Parado ali O ladrão De helicóptero Nossa Tem o cara de tanque Aqui Me cercando O que tá escrito aqui? Ei O que você tá fazendo? Deixa eu entrar no tanque aqui O tanque é meu agora Ahn O que nós temos aqui? Pegou o tanque? Olá Venho Vou levar vocês E boa sorte Agora o Homem de Ferro Vai ajudar a gente Uau Tá queimando ali O Homem de Ferro Deixa eu correr aqui Ali pro portal E fim da estrada? Como assim? Será que acabou? Eis a questão Nossa Nossa arma secreta Naruto E... Temos aqui mais o portal Não Ainda acho que não é o fim Estamos fazendo um mapa Muita calma E breve minigames Com muitos jogos desejados Estamos fazendo um mapa Muita calma Se relaxa Então Parece que acabou por aqui, né? Guerra Atenção Grupo forte Nós ganhamos Ah não Acho que tem o parkour agora Vamos fazer o parkour aqui Acho que depois Tem que acabar esse parkour A gente chega no final Acho que é isso Conseguiu fazer o parkour? Ai Peraí Peraí Ai eu caí Ai eu vacilei e caí Agora eu consigo Aqui E Beleza Meu carinha Ele tá sendo Tipo ele tá indo pra frente Muito forte Eu não tô sentindo Minha jogabilidade Fácil Ele tá Acho que ele tá muito bombado Aí ele É possível que eu tô conseguindo Tá bombado Será que eu tô enferrujado No parkour? Não é possível Logo eu Enferrujado Como é que isso né Uh consegui Beleza Beleza Eu acho que ali deve ser o final O lugar ali tá pegando fogo E Vamos ver ali o que tá acontecendo Naquele local pegando fogo Vamos 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 Aqui Aqui E Eta Não entendi O cara falou Eta Nossa quase que eu caio É uma espécie de labirinto Talvez Não Eu tô seguindo reto aqui Pra ver o que Onde é que a gente chega né Onde é que a gente chega aqui Anônimos E Temos dois portais Qual será? Eu arrisquei Ih Caiu numa espécie De um lugar invisível Foi Foi errado É e realmente Acho que o mapa Tá em desenvolvimento Eu cheguei aqui no final Sim Eu cheguei aqui no final dele né E Acho que ele tá em desenvolvimento Então galera É isso Vamos aguardar aí Que o dono termine Ficou bem legal Esse mapa Eu gostei bastante Da homenagem que você fez pra mim Me colocando na história Muito obrigado mesmo Eu acho bem bacana isso É ficou bem bacana a história Eu fugindo e tal Ficou bem legal mesmo Eu gostei Vou deixar aí O link da descrição Pra vocês estarem Jogando esse mapa E é o seguinte galera É Se você gostou Deixa um like E Se você quer me mandar o mapa Curta a full page E me mande lá Porque é lá onde eu pego Os mapas Pra jogar aqui No Kugama Beleza E Pai Diane É isso aí Quer deixar alguma mensagem? Eu só quero agradecer Pelo convite aqui E pedir pra galera Dar o apoio dela Com um like Ajuda bastante no vídeo É isso aí galera Então Não esqueça Curta a full page E me siga no Twitter Porque lá você fica Atenta das novidades Do canal Muito obrigado a todos Vou ficar por aqui Até a próxima E falou Tchau 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 Tchau